Olá gente, vindo do meu canal, trazendo pra vocês um pequeno vídeo hoje mostrando a minha rosa amélia Olha como tá linda essa rosa O telefone não quer focar gente, mas eu vou gravar assim mesmo pra vocês Olha gente, aqui meu pé de rosa amélia Olha como ele está, ele quase morre Olha como está Aí só tem essa galha Ele era bem grandão gente, eu tenho até vídeo dele aí no canal Olha a rosa linda que saiu Linda, linda, rosa amélia, vermelha Muito linda gente, olha Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí Vão se inscrevendo, compartilhando aí com seus amigos, com suas amigas, com seus familiares Para que possam estar me ajudando no meu canal E o gado está ali gente, cantando, animado Espero que vocês gostem desse pequeno vídeo aqui mostrando a minha rosa amélia nessa manhã né gente Gente, eu quero chegar ao meu inscrito, com fé em Deus eu vou chegar gente Seja bem-vindo àqueles que estão chegando no meu canal, aqueles que já fazem parte do meu canal Muito obrigado, continue aí assistindo meus vídeos Me ajudando aí gente Você deixando o seu like, os seus comentários gente Vocês já estão me ajudando né Se inscrevendo E é isso gente, é um pequeno vídeo aqui Para mostrar a minha rosa amélia aqui Como ela está linda O telefone gente não quer focar bem ó Mas ela é linda, linda, linda essa rosa gente Tchau, tchau gente Até o próximo vídeo Que Deus esteja abençoando cada um de vocês Hoje e sempre